O risco de morte em um afogamento é 200 vezes maior do que um acidente de trânsito. Por isso é preciso se prevenir. No caso das crianças, a atenção deve ser redobrada. Os pais nunca ficarem longe dos seus filhos. Uma vez que é por ser criança, eles descuidam um pouco. E eles acham que tudo é novidade. Pode pular nessa lagoa, nesse lugar onde tem rio. Como não conhece a profundidade, afoga. Em caso de acidente, o atendimento deve ser imediato. Se for um bebê, por exemplo, você vai elevar as vias aéreas, monitorando a massagem e em seguida fazendo a respiração boca a boca. O primeiro passo é inclinar o pescoço da criança para trás e fazer duas sessões de respiração boca a boca, assoprando ar para dentro do organismo. Em seguida é necessário fazer 30 repetições de massagem cardíaca com apenas uma das mãos. O processo deve ser feito cinco vezes. Caso não haja resposta, com o corpo da criança virado para baixo, a pessoa deve dar alguns tapinhas nas costas para desobstruir as passagens de ar. A pessoa vai monitorando os sinais vitais, fazendo a massagem, até encontrar com a viatura do corpo de bombeiro, para o corpo de bombeiro dar as maiores informações. Mas... A pessoa vai monitorando o corpo de bombeiro, para 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 o corpo de bombeiro.